Música O esgotamento nervoso não é reconhecido se é o M ou uma doença. No entanto, o vírgula pode ser sinal de transtornos psicológicos, como ansiedade ou depressão. É, por isso, saber reconhecê-lo ajuda a identificar precocemente problemas que precisam ser tratados. Música Geralmente, os sintomas de esgotamento surgem quando existe excesso de estresse, impedindo-o ao funcionamento mental correto. Assim, alguns dos sinais mais comuns, incluem dois pontos dificuldade para se concentrar. O excesso de estresse esforça muito a capacidade de atenção, B, E, X, A, N, D, O, o cérebro cansado, para se concentrar quando necessário, ponto e vírgula falta de memória. Em casos mais graves, o esforço da capacidade de atenção, pode alterar funções cerebrais relacionadas com a memória, tornando difícil lembrar até de informações simples, ponto e vírgula vontade E, X, C, S, S e V, A para comer. O estresse provoca alterações hormonais que aumentam o apetite, especialmente por alimentos ricos em gordura e carboidratos, ponto e vírgula alterações intestinais. O estresse mental normalmente provoca alterações no funcionamento do intestino, levando ao surgimento de dor abdominal, diarreia, prisão de ventre ou excesso de gases, ponto e vírgula S, E, N, S e B, I, L e D, A, D, E, A cheiros. Quando a ansiedade está em níveis muito elevados, e os receptores olfativos ficam mais sensíveis, o que pode tornar difícil ou tolerar até acento agudo cheiros, que antigamente eram neutros, ponto e vírgula sensação, frequente de que algo mal vai acontecer. O estresse normalmente deixa os problemas mais complicados do que realmente são, é, por isso, é comum o sentimento, de que nada vai ficar bem, ponto e vírgula falta de preocupação com a imagem. Pessoas muito estressadas normalmente, não têm energia suficiente, para se preocupar com a sua própria imagem. Além destes sinais também podem surgir sintomas físicos como batimento cardíaco irregular, dores musculares, tonturas, tosse persistente e dores de cabeça constantes. Quando ir ao M é acento agudo D e C ou alguns destes sintomas, podem surgir após uma situação de estresse excessivo, e desaparecer em poucas horas, é, nesses casos, não é necessário ir ao médico, sendo apenas recomendado relaxar. Veja a receita de um remédio caseiro, que ajuda a aliviar os sintomas do esgotamento. No entanto, quando surgem vários sintomas, ou duram por mais de dois dias, pode ser recomendado consultar um psicólogo para identificar a causa, e iniciar o tratamento adequado. Como é feito o TRATAMNTO, o tratamento para esgotamento nervoso depende da sua causa, mas normalmente quando é causado pelo excesso de estresse, é feito com uso remédios para acalmar, como paz alíquise e um período de férias. Já nos casos de problemas psicológicos, como a síndrome de Uck, podem ser também necessários remédios antidepressivos, como o Prozac, e terapia com o psiquiatra. Durante o tratamento para esgotamento nervoso deve, se ter a MBE acento agudo e me dar preferência para alimentos ricos em triptofano, como castanha do Pará e abacate, porque eles liberam serotonina na corrente sanguínea, melhorando o bem-estar. Legenda por Sônia Ruberti